Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. É claro! Tudo bem com vocês? É! Olha o nosso sinarudo, né? Não me diga! E hoje vai ser respondendo as histórias e as perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram. Eee! Então a gente vai reagir. Teve uma história, duas histórias que contaram, a gente vai reagir a essas histórias. E outras são perguntinhas pra gente também, né amor? A gente vai responder vocês. E desde já, deixa o like. Deixa muito like e já se inscreve no canal, né Maurício? É! Ninguém, tá mais de 70% vindo aqui olhar e não se inscreve. Não se inscreve no nosso canal, pessoal. Se inscreva lá! Eee! Ajuda pessoal a gente chegar à meta de mil inscritos até final de ano. Só um encontro com a ajuda de vocês aí. Vocês não custa nada vocês se inscrever, deixar o like. O like ajuda a gente a saber que vocês estão gostando do vídeo. É isso aí. Falou tudo. Então eu peguei o celular do Mauro. Já mandei aqui as mensagens. Porque o meu celular tá gravando, né Maurício? A gente não tem câmera. Não temos câmeras. Então é com o celular que a gente grava os nossos vídeos, né? Por isso que a gente espera pra você se inscrever e deixar o like pra gente poder comprar uma câmera. Ai, ai. Pergada. Então, vou começar com a primeira. Perguntinha de história eu vou deixar por último, então vai até o final do vídeo. Assisto todos os vídeos. Muito legal. Adoro teus vídeos. Ó. Um beijo pra quem mandou essa pergunta. Obrigada por gostar da gente, né, Mauro? É isso aí. Um beijo também. Eita. Que louco. Obrigado por gostar da gente. Muito obrigada. Que bom que você gosta da gente. Sabia, não? Dos nossos vídeos. Ela falou que assiste todos os nossos vídeos. Que bom. É maravilhoso saber que vocês estão curtindo o que a gente tá fazendo, os vídeos que a gente tá publicando. Vocês estão gostando, né? Todos os dias a gente posta vídeo aqui no canal, né, Mauro? Às 6 horas. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Falou tudo. O moço tá assim. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Só. Acabou. Ai, ai, ó. Você gosta de morar nessa casa? Não sei. Ou pretende mudar de casa? Pois olha, né, Mauro? Talvez um dia, sei lá, né? Se for a vontade de Deus. E a gente vai que a gente vai até pro outro estado, né, Mauro? Mentira! Nunca se sabe, né? Mas sim, a gente tem vontade, sim. Mas é uma realidade meio longe ainda, né? Tipo assim, é claro que a gente tem tendência sempre é querer melhorar, né? Então... A gente tem vontade, sim. Surge a oportunidade e a gente vai. Sim, sim. Tipo, não que a gente não gosta daqui. A gente gosta de morar aqui. Ah, respondendo a pergunta, ela falou que a gente gosta de morar aqui nesta casa. Sim. Nós gostamos de morar aqui nesta casa. Sim. Aqui é um lugar bom, o bairro é bom. Aqui é calmo, né? É calmo. O bairro é um bairro calmo. Onde a gente mora. Quando dá umas briguinhas, coisa aí. Ah, mas tem que dar. Cachorro, gato, gato, gato por cima das casas, mas nada mais... Mas aqui é tranquilo, pessoal. Aqui é bem calmo. Aqui é bem calmo. O lugar aqui é muito bom de morar. A casa também. Tipo, a gente gosta de morar nesta casa, gosta de morar nesta vida aqui, nesse bairro que é muito bom. Ele é calmo, não é muito... Tanto eu quanto você se criou aqui na cidade. Então, eu acho que é cidade bem hospitaleira. Tipo, é uma cidade boa de viver. Sim. E o bairro aqui também é bom. Eu gosto de morar aqui, nesta casa. Mas claro que eu pretendo um dia eu mudar de casa. Vai saber, né? Quem que não pretende, né? Então, tudo é portão de dar. Tudo depende de Deus. Vamos ver, quem sabe... Aí tá dando solução. Tenho nada pra contar. Só queria dizer que amo muito você. Ai, obrigada. Obrigada. Dá um abraço. Ai, eu não vou baixar. Que viagem é essa, véi? Obrigada, obrigada, obrigada. Amo muito vocês. Amo todos os nossos inscritos, todos os seguidores lá do Instagram que acompanham o nosso trabalho, que gostam do que a gente faz. Muito, muito, muito obrigada. É essa gratidão que a gente recebe por a gente estar fazendo isso. Então, pessoal, obrigado por quem nos acompanha e sempre estar aqui conosco mandando as perguntinhas. Isso mesmo. E até os comentários que às vezes comentam nos posts, falando pra gente não desistir do sonho, que não é pra ligar pra crítica. Porque, pessoal, nesse meio, crítica é a que a gente mais recebe, né, amor? Que deselegante. Totalmente deselegante. É, o complicado desse estudo é você passar esse obstáculo de crítica. Isso é a parte mais difícil da... Isso. É, tipo, as pessoas falarem da maneira... Eu falo palavras erradas, gente. Eu sou assim. Eu falo errado mesmo. E dão risada do meu jeito de falar, né? E eu sou... Que é gagueja. Eu sou gagueja e enrolo pra falar. Eu tenho probleminha. É assim. Eu falo errado. Eu falo palavras erradas. Mas eu sou ser humano. Nem o português direito eu sei falar. Então, tipo... Acertou. Ah, miserável. Né? Dô risada mesmo. Sou gueluda. Miau! Não consigo segurar. Às vezes eu tento na minha risada ser mais calma, mas eu não consigo, né, amor? A guela é maior. Não tem o que fazer. Pior que ela escandaliza na risada. Mas é divertido. Eu sou muito gueluda e é uma coisa que é minha. Eu não sei se é diferente. E eu, a minha risada é a minha coisa que pegar um carro no tranco. Tipo assim. E eu sou gueluda. Não adianta. Não tem o que fazer. Mas, gente... Não dá bola, não. A minha risada é feia. A dela já é mais bonita. A minha é feia. Bonita? Então, a próxima pergunta. Já estamos fugindo aqui. É porque você e seu marido não fazem um desafio da bexiga. Você faz uma pergunta. Se ele errar, você estoura a bexiga na cabeça dele. Pode ser... Deixa eu ver. Pode ser com... Não... Não terminou a... Não terminou aqui. Não veio a pergunta inteira. Mas a gente já entendeu. Ah, né? E por que não pode ser eu estourando a bexiga na cabeça dela? Então, por que não? Não. A risada vai ser maior porque... Se prepara. Cabelinho escorridinho. Se prepara. Vamos fazer uma ideia boa. Boa ideia. Boa ideia. É isso aí, galera. A gente pede pra vocês estar mandando ideias. E a gente, possivelmente, vai estar colocando as ideias aqui de vocês em prática. Isso mesmo. Estourar o balão na cabeça do mundo não é nada mal. Põe umas bostas dentro do balão. Vai, gente. É satanás. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos pra primeira historinha que contaram aqui pra nós. Não. Então, ela mandou várias caixinhas porque tem, acho que, um limite máximo por caixinha pra escrever, sabe? Ela mandou várias caixinhas. Então, um dia, atendendo um cliente na despedida do atendimento, disse tchau, obrigada, bom final de semana. Digo, para todos. Ele disse tchau, bom final de semana também, beba bastante e faça amor até não aguentar mais. Complicou. Que demais. Ai, que delícia. Eu fiquei pasma, mas juro que ele disse isso na frente de todos. Que interessante. Então, cara, deixa eu ver isso. Jaguara. É jaguara. Pra ela fazer isso. Até não aguentar mais, cara. Nós. Safadinho, cara, né? Olha, eu não sei o que eu faria. Se eu mandava merda, eu não sei, cara. Eu acho que a reação é inusitada. A pessoa fica... Mas, tipo, a gente que trabalha, eu já trabalhei com o público, você tratar bem, você falar um bom final de semana, você... a pessoa acha que é intimidade. Ou que, tipo, você apenas tá fazendo o teu serviço. Isso. E tratando bem o cliente. E tem cliente que leva pro lado pior que possível, né? Mas, sei lá, o cara tá fora da casinha, né? Falar uma coisa dessa ali na frente de todo mundo. Na verdade. Fota de respeito com você. Ele achou que ele ia ter, tipo, alguma coisa com essa pessoa falando isso. E não é isso que acontece. Entender errado. Tratar bem não quer dizer que você tá dando bola. Tipo, e tem homem que não tem noção, né? Ah, eu ficaria também. Pasmo com isso. É, mas eu no teu lugar, se eu me falasse isso, eu ia ficar também sem reação, tipo... A gente não tem reação na hora. Não tem reação. Não tem. E por a gente tá trabalhando, a gente fica, né? Assim, tipo... A vontade é mandar a merda, dar um tabefo no fundo. O medo de perder o emprego, por uma resposta. Isso. Ninguém arrisca isso. Tipo, é difícil. Não, é. Mas tem gente que sai fora mesmo. E já teve várias vezes que eu até contei, né? O que aconteceu quando eu trabalhava em loja. E as pessoas falaram, ah, cara da merda, cara. Que olha... Tipo, os homens sem vergonha vindo dar em cima. Tipo, é... Não, não. É cada porcaria. É cada coisa aqui. Tipo, não tem noção, né? Do respeito, pra falar bem na verdade. Ah, é complicado. Também ficaria apaso. Nem sei o que me dizia como que ia ser a minha reação. Então, próximo... Então, eu não tô falando o nome, pessoal, de ninguém. Porque, às vezes, a pessoa não quer... Privacidade. Então, apenas tô contando as histórias. É isso aí. A última historinha é... Em um passeio de escola, tinha que subir de elevador. E fomos todos da turma. E minha amiga peidou. Que tal essa escolinha? Tem elevador na minha? Na minha nem escada, tio. Mourão, passeio, não escola. É... Passeio de escola. Ó, fazer reação com um lerdinho, pra entender... O Mauro é muito lerdo, pra entender as coisas. Ai, meu Deus. Em um passeio de escola, tinha que subir no elevador. Provavelmente, foi num shopping, alguma coisa. Mano... Tem demência? Ah, não entendi. E todos da turma. Foram todos da turma. E minha amiga peidou. Peidou bem no elevador, na hora que estavam subindo. Ou seja... Ou seja... Bichinha, porca, merda... Ah, bem... O Mauro é assim, o Mauro é pedorreiro. Olha! Por tudo que é campo, por tudo que é lugar, pode ter... Eu tenho respeito, eu tenho respeito, mas... Pode ter uma multidão que a gente tá peidando. Quem nunca fez isso? Quem? Não, eu não faço isso. Não tô falando tudo. Ah, sacanagem, né? Você tava atrás, será, da pessoa ali e a pessoa peidou? E no fim, a pessoa peidou e ioiu pra você. Credo, amiga! Que peidou, né? Não tem vergonha! Ou às vezes, podia estar com a boca aberta, assim, falando, né? Olha, senão ela ioiu pra trás, assim, pra você. Você me respeita! Peidar! Perto de mim! Oxi! Calma, tem gente que faz isso. E daí, quando é silencioso, ninguém vê, né, Mauro? Ninguém vê, mas se for barulhento, olha... Mas vamos ser secretamente, vamos falar assim... O barulhento não faz efeito. O mudinho... É catinguento. Poderoso! Deus o livre! Pessoal, essa foi a última pergunta aqui que mandaram. Muito obrigada a todos que mandaram as perguntinhas, a todos que estão interagindo no nosso canal, aqui, nos nossos vídeos, no Instagram. Muito, muito, muito obrigada. Mandaram também até pelo Facebook. Então, muito obrigada a todas vocês. Obrigada a vocês. É... Que fizeram essas perguntinhas. Essas foram as perguntinhas, né, Mauro? Que nós reagimos. Espero que vocês tenham gostado. Sempre vou estar abrindo lá na caixinha de perguntas lá do Instagram, pra vocês fazerem as perguntinhas. Então, quem quiser, manda lá sempre. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito, 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 muito like. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal. Não custa nada você se inscrever pra ajudar a gente chegar à meta de mil inscritos. Não vai cair o dedo. Não vai fazer falta pra você. Você não vai precisar pagar nada. Só se inscrever. Só se inscrever. E deixar aquele likeinho pra nós. O dedinho caquento do Mauro. É, ó. Mas não deixa o dedo caquento lá, né? Deixa o like. Então, pessoal, esse foi o vídeo grande. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON